Bom pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações pra vocês, eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é dia 26 de agosto de 2020, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Bom, vamos à matéria. Presta atenção nisso aqui, esse é o país em que o bandido tem todo o favorecimento possível, principalmente se ele for político. Olha isso aqui gente, Conselho de Ética da Lerge pede vistas e adia, presta atenção, Conselho de Ética da Lerge pede vistas e adia decisão impedido para caçar deputados que tinham sido presos, ou seja, os caras foram presos por corrupção, isso está desde o ano passado gente, os caras continuam com o mandato. Selma Arruda, a senadora, foi excomungada, perdeu o mandato, foi expulsa do... por nada, comparado com esses caras, esses caras estão presos e não perdem o mandato, mas a gente sabe porquê, né? Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperta as notificações na descrição do vídeo, tem conta bancária, se você curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja aí um apoiador e um colaborador. Vamos à matéria? Dois deputados que integram o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a Lerge, pediram vistas no processo que pede a caçação de cinco colegas que foram presos na Lava Jato e já retomaram seus mandatos. Eu vou ler de novo, gente, eu vou ler porque isso aqui nem parece que é verdade, ó. Por isso que eu fiz aquela comparação pra vocês com a Selma Arruda, né? É aqui que a gente vê de que lado estão os Conselhos de Ética e quem são os verdadeiros punidos ou beneficiados. A nova reunião será na segunda-feira, 31. O pedido de vistas foi feito por Rodrigo Amorim, PSL, e Léo Vieira, PSC, que alegaram falta de tempo para ler o parecer contra os seguintes parlamentares. André Correia, DM, Democratas. Chiquinho da Mangueira, PSC. Esse aqui é compadre de partido do outro ali, né? Luiz Martins, PDT. A gente conhece o PDT muito bem. Ah, lembrando que o Democratas é lá do Rodrigo Maia, né? Marcos Abraão, Avante. Marcos Vinícius, Nescau, PTB. Esse é do partido, PTB é do Roberto Jefferson. Bom, continuando. Ao fim do trâmite, eles podem ser caçados. Os cinco foram presos na Operação Furna da Onça. Desdobramento da Lava Jato e são acusados de receber propina em troca de votações na casa. Ô, lasqueira, hein? Todos negam. Oi, gente, pelo amor de Deus, né? Seria estranho se eles dissessem que eram culpados, que eram culpados. Aí eu estranharia. Ah, meu pai. Presidente do Conselho de Ética, Marta Rocha, PDT, afirma que enviou o documento para todos os deputados e lamentou a falta de celeridade. Infelizmente, dois deputados alegaram que não tinham tido oportunidade... Dois deputados alegaram que não tinham tido oportunidade de fazer o exame total da documentação e fizeram o pedido de vista. Nós colocamos em votação porque já houve um procedente no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados e por quatro votos a três saiu vencedora a decisão de que era possível a concessão de vistas, afirmou a presidente. Inicialmente, a casa informou que a reunião seria transmitida pela TV Alegre, que a imprensa não poderia acompanhar o encontro presencialmente em respeito às regras de isolamento social. Nesta segunda, a casa informou que o encontro não seria mais transmitido. Bom, detalhe, primeiro a imprensa não poderia participar, depois ia ser pela lege, aí depois não vai ser mais pela lege, enfim... Bom, gente, tá aqui dois parlamentares resolveram aí pedir vistas. Não sei se pra fazer vista grossa, não sei como é que é. Agora, eu fico me perguntando, gente, até onde vai a moral ética dessa turma? Porque você vê, você tem cinco parlamentares, eu citei o nome dos cinco parlamentares aí. Todos eles presos por propina. Agora, a minha pergunta é como é que parlamentar preso pode continuar dentro de uma casa exercendo uma função que tem como via de regra criar leis para combater crime, corrupção e outras coisas mais. Agora, eu fico me perguntando, como é que um parlamentar... Eu não sei se esses caras, eles estão em prisão, aquela prisão, sabe assim, que de dia trabalha, de noite volta pra cadeia. Não sei, de dia vai pra lege, de noite volta pra cadeia. É assim? Isso é uma vergonha, gente. Agora, mais vergonha ainda é isso ter esse destino aqui. Dois parlamentares não têm tempo, quer dizer, será que não tiveram tempo pra avaliar o caso? Esse caso tá lá, gente, ó, faz tempo. Não é de hoje, não, isso aqui. Esse negócio vem rolando desde o ano passado. Será que os parlamentares que pediram vista não têm conhecimento dos fatos ou estão querendo fazer os cariocas de trouxa? Eu acho que é a segunda opção. Será que eles têm alguma coisa contra? Será que eles fizeram um pedido de vistas pra dar uma esticadinha aí no tempo? Na intenção de quem sabe, né? Na intenção aí de, vamos dizer assim, quem sabe, segura um pouquinho aí, segura um pouco aí. A gente vai ver se daqui pra segunda-feira a gente desenrola alguma coisa, aí se sai alguma coisa pra gente poder safar. Porque eu desconfio desses pedidos de vistas. Ultimamente, os pedidos de vistas que eu tenho visto, quando voltam, acabam beneficiando os criminosos. E é uma vergonha no Brasil a gente ter... Você vê, acabei de trazer a matéria ontem da Flor de Lis, acusada de assassinato, gente. De ser a mandante do assassinato, a financiadora do assassinato do marido. Mas a mulher continua exercendo lá. O mandato dela foi indiciada e continua exercendo o mandato. Eu esqueci o nome do partido, é o... Qual é o nome do partido dela lá, meu Deus? Caramba, me fugiu o nome aqui, eu trouxe o nome dele. É PS... Meu pai, qual é o... Eu não lembro agora o nome do partido. Eu sei que o partido dela... Eu não lembro agora, gente. Mas o partido tomou uma ação correta. O partido foi lá, preparou a desfiliação e vai preparar a expulsão dela do partido. E isso, eu acho que isso é louvável. Uma ação correta do partido. Não sei se com a expulsão e a desfiliação ela perde o mandato, não sei. Mas uma coisa é certa. O partido, pelo menos, tomou a atitude correta. Agora, devia ter no regimento alguma coisa que dissesse... Ó, o cara foi indiciado. Se afasta. Ah, mas eu não cometi o crime. Tudo bem. Afasta o cara nesse período até ele provar a inocência ou se provar a culpabilidade dele no caso. Se for provada a inocência, ele retorna o cargo. O suplente volta pra suplência e ele retorna o cargo. Se for provada a culpabilidade, automaticamente caçado. Não precisa nem votação pra isso. Mandato caçado. Foi preso, mandato caçado. Mas não, aqui é diferente. Veja só aqui. Os caras estão presos de boa. A mulher acusar, indiciada lá pela morte do marido, né? E continua exercendo o cargo. Todos os dias ela senta lá na cadeirinha dela, no gabinete dela, confortavelmente. Pago com os nossos impostos, né? Criminosa. E... Dando canetadas na nossa legislação. Que tipo de legislação você acha que vai sair de pessoas assim? Cinco presos no Rio de Janeiro. Você acha que... Que tipo de lei que combate a bandidagem vai sair desses dois? Que tipo de lei contra a corrupção vai sair desses dois? Não tem, gente. O Brasil só vai pra frente no dia que a gente parar de votar em gente envolvida em corrupção. Ó, os caras foram eleitos, cara. Essa é a parte que dói. Esses caras foram eleitos em 2018. E já se sabia qual era a índole desses caras. Mas mesmo assim teve gente que foi lá e votou neles. Elegeram eles. E aí eu fico na minha pergunta. Quando é que a gente vai aprender a votar? Tem muito parlamentar que hoje está no parlamento que votar... Não tem como você dizer, ó... Esse cara aqui não... Esse cara aqui não foi corrupto. Eu não sabia. Você pega, por exemplo, Paulo Pimenta. Ele já vinha de tempos atrás. Glaze e Rolfo envolvido em corrupção até a tampa. Zé Cadirceu nem se fala. O Rui Costa... Humberto Costa é outro que também esqueça. Renan Calheiros aqui no meu estado. Gente, é absurdo como um cara desse consegue arrebanhar tanta gente. E todo mundo sabe que o cara está até a tampa de corrupção. Mas votam no... E depois nós queremos cobrar quem? O presidente da república. Ah, porque o presidente da república está fazendo negócio com o corrupto. Porra! Corra, eu disse. Caramba, meu. Você vota no corrupto e quer que o presidente vai trabalhar com quem? Vai ter que trabalhar com o corrupto. Foi você que elegeu o infeliz das costas roucas pra lá. O presidente não tem escolha. Se você quer que o presidente negocie com gente séria, eleja gente séria. Tá aí, ó. Cinco! Se eu não me engano, esses aqui fazem parte daquela turma que... Foram empossados já presos. Não estou lembrado se foi eles. Mas parece que teve uma turma lá no Rio de Janeiro que já foram empossados em fevereiro do ano passado, já presos. Mas estou com o barco pra frente. Gente, estou indo nessa. Daqui a pouco a gente volta com mais informação. Estica o bracinho aqui pra desligar aqui. Estica o bracinho aqui pra desligar aqui.